A pandemia nos impôs um retrocesso em alguns pontos, como a atuação da advocacia presencial nos fóruns, nos tribunais, incluindo desde a primeira instância até o Supremo Tribunal Federal. É óbvio que nós tivemos que nos adaptar a novas plataformas, a novas formas de advogar. Durante a pandemia a ordem trabalhou muito, nós não estivemos silentes, não estivemos ausentes e não estivemos distantes desses problemas que a pandemia nos trouxe. Agimos muito, encontramos soluções, ainda que em determinado momento, paliativas, que proporcionaram à advocacia ainda assim a oportunidade de continuar exercendo seu mistério. Como, por exemplo, tivemos o CNJ como grande parceiro, sensível e compreensível a todas essas mazelas que a advocacia passou a experimentar através da adoção dessas plataformas digitais impostas pelos novos tempos. Mas, claro que houve, claro que houve prejuízo à advocacia, mas todos os prejuízos que foram identificados, nós nos socorremos não só do Conselho Nacional de Justiça, como da própria Justiça, para que nós pudéssemos contornar da forma menos danosa ao exercício da advocacia. E, em relação ao futuro, é nos utilizarmos do que já está disponível e implementar avanços, buscar cada dia mais um permanente trabalho para que nós possamos avançar com novas tecnologias, com novas plataformas, com novas oportunidades que nós possamos nos manter próximos ao judiciário e levar ali a voz do jurisdicionado.